A gente vai falar sobre envelhecimento saudável com o doutor Vilmara Curso, que estava me explicando agora aqui no intervalo que, assim, a data limite pra começar a se preocupar com isso é 40 anos. 40 anos. Boa tarde. Prazer em conhecê-lo. Obrigada por vir aqui conversar com a gente. Por que 40, doutor? Porque aos 40 começam a haver realmente os declínios das funções físicas, né? O certo seria você começar a se cuidar com 20, 30, o mais cedo possível. Que é o que eu sempre achei. Só que você tem até um direito de adiar até fazer 40. Fez 40, não tem mais conversa. O que é o direito de adiar? O que é tolerável? A gente tem ainda uma reserva de funções, de energia, que te permite não comprar toda uma estratégia que é muito saudável, mas bastante abrangente, e continuar vivendo bem. Só que se você fizer isso durante todo o seu envelhecimento, você vai perdendo o quê? Perdendo função, perdendo energia, perdendo reservas de órgãos e tudo. E vai chegar lá aos 80, 90 anos... Que é muito comum. Qualidade de vida ruim, né? Porque você infarta, vai no hospital, sai do hospital. Você tem um câncer, vários curam hoje. É preciso ver como você vai chegar aos 80, 90. A medicina já está fazendo isso. Falta a qualidade de vida. É. Porque as pessoas não investem. Porque assim, viver bastante, todo mundo vai. É. A questão é como a gente vai viver. Como vai viver. Beleza. E a gente tem as armas, os médicos, mas nós somos totalmente dependentes dos pacientes. Claro. Você fala, tem que fazer o que eu sugiro, né? Se não, valeu a tentativa, né? Vamos ver as perguntas que as pessoas de casa nos mandaram. Miguel Júnior pergunta, ao envelhecer, a perda de memória é inevitável mesmo para pessoas que sempre tiveram o hábito de ler bastante? É, alguma perda é inevitável. Inevitável? É, alguma perda, né? Não estamos pensando em ficar com Alzheimer, demência. Mas a pessoa fica mais esquecida, demorar mais para ela lembrar onde pôs a chave do carro. Agora, quanto mais ativo você mantiver a sua mente, menos você vai perder. E como que eu posso deixar minha mente ativa? Lendo? Lendo, ficando profissionalmente ativo o máximo possível até o momento que o seu corpo não queira mais. independente ou não de precisar do dinheiro, manter convívio social para conversar com as pessoas. Palavras cruzadas, que todo mundo fala. Palavras cruzadas também. É bom. Você tem que buscar, né? Você tem que... É, outro dia que eu escutei, estudar um outro idioma. Também. É manter a mente ativa. Já está provado que a gente tem células-tronco no cérebro. E que se você for ativo mentalmente, elas continuam multiplicando. Tá. Não vencem a perda. Né? Mas fica menos ruim. Tá. E aí... E a partir de que idade? A vida toda ou não? A partir de uma determinada idade é melhor? Após as coisas? É. Exercitar o cérebro. A vida toda. A vida toda. A vida toda. Eu diria que se torna mais essencial depois dos 60. Ah, depois dos 60? É. Ah, que interessante, doutor. Porque é quando começa a ter a perda perceptível, né? Que você vai perdendo neurônios ao longo da vida, mas você não percebe que está perdendo memória. Então, nessa fase que você está perdendo memória, é a hora que você tem que treinar. Porque assim, depois dos 40, a gente já sente que a memória não tem a mesma velocidade. Quer lembrar o número de telefone, quer lembrar alguma coisa, você já fica mais devagar. É como se o motor começasse a... Mas nós todos temos um problema hoje em dia, excesso de informação. Ah, muito bem observado, doutor. Se você falar, eu vou pôr a chave do carro em cima da mesa, você não vai esquecer que você pôs lá. Se você vai pôr a chave do carro vendo o WhatsApp, você não tem noção de onde você pôs a chave do carro e acha que está com problema de memória. Matou a charada. Não é? Está todo mundo aqui, né? Não esquece o que tem em volta. Perfeito. Próxima pergunta foi mandada pela Larissa Ferreira. A genética influencia no processo de envelhecimento? Sim, na medida que ela influencia em doenças relacionadas ao seu envelhecimento, né? Mas hoje a gente sabe que genética é 25% da história, tá? 75% é o modo que você vive. Volta de novo em como você se cuidou. Mas é claro, quem tem uma genética familiar para ter mais hipertensão, diabetes, tem uma tendência de envelhecer pior se tiver essas doenças. Mas não tem o peso tão grande como a gente achava que tinha. Olha que interessante. Não é tão grande não. Não é um veredito, entendeu? Tá. Próxima pergunta foi mandada pela Isabel Carvalho. Tenho 68 anos e sou fumante há muito tempo. Se eu tentar parar agora, ainda assim, sentirei alguma diferença no meu corpo? Com certeza. Para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor. Vai perceber que a pele melhora de qualidade, fica mais viva, né? Falando de alguma coisa que a pessoa consegue ver. Depois de algum tempo vai passar, respirar melhor, perceber que vai ter menos cansaço para subir uma escada. Se tem alguma coisa no coração, percebe que vai ficar melhor também. Então nunca é tarde para parar. Porque continua agredendo, por exemplo, voltando à primeira pergunta, a memória também. Agride a memória também. Mas, ô doutor, quanto mais tempo a gente fuma, não é mais difícil parar de fumar? Não, é mais difícil. Ela perguntou se vale a pena. Tá. Mas, quando é mais difícil, não tem abstinência, não tem ganho de peso? Ainda assim vale a pena? Ainda assim vale a pena, mas eu sempre falo para as pessoas. Fumaram 30, 40, 50 anos, não pensa que é fácil parar. Vai procurar ajuda. Hoje a gente tem remédio, terapia de apoio, dietas alternativas. Tem como ajudar. Eu sou ex-fumante. Para ver se a pessoa não engorda, pelo menos. Eu sou ex-fumante, foi muito difícil parar de fumar. Mas assim, valeu a pena? Qualquer mudança de hábito, né? É muito difícil. Agora tem uma coisa. Eu parei de fumar faz mais de 15 anos. Tenho vontade de fumar até hoje? Todos falam isso, né? Impressionante. Mas eu não fumo. O que tem na mesa, doutor? Então, as perguntas que mais me fazem é o que a gente tem que fazer para envelhecer bem. É muita coisa. Mas se eu tivesse que escolher as principais, seria atividade física, alimentação de qualidade boa e orientada para a sua pessoa individualizada, reposição hormonal quando esse hormônio faltar, só se repõe o hormônio quando ele falta. Boa. E se tudo isso não estiver sendo suficiente, suplementação de nutrientes. E geralmente, com avaliação médica, nutricional, cada um de nós sempre vai precisar de um ou outro nutriente para suplementar. E não de todos. E aí só um profissional para identificar e fazer a suplementação. A palavra aqui é individualizar, né? Qual é a dieta correta? Todo mundo comer brócolis faz bem? Faz. Uma coisa que os ouvintes não sabem é que comer brócolis e rabanete diminui a chance de ter câncer de mama e próstata. Como é que é? É. Tem uma substância dentro do brócolis e do rabanete. E do rabanete? Que diminui a chance de você ter câncer de mama e de próstata. E o que o abacate está fazendo aqui nesse grupo? O abacate, ele tem um ômega 9, que tem poucos alimentos que tem. E é uma gordura importante, uma gordura do bem. E ele também tem dentro do composto dele gorduras do bem. As pessoas ficam assim, comer gordura é ruim. Não. Ruim é comer a gordura da picanha frita, né? Abacate é gordura e não é ruim. Pasta de amendoim não é ruim. São gorduras. Pasta de amendoim também? É. É bom. É bom. Então, mas qual é a melhor dieta? Aquela que se adapta à sua realidade. Que doença que você tem? Qual o seu objetivo de vida? Estilo de vida, imagino eu. E como você vive? Tem que comer de três em três horas. Eu tenho uma profissão que não me permite. Você, por exemplo, vai parar o programa pra comer. Não, ou é... Ou então vou deixar de provar as culinárias por conta de... Por coisa disso. Então, assim, tem muita dieta de qualidade boa, né? Cada vez é uma. Acho que no momento é low carb. Low carb é legal? É. Comer pouco carboidrato e comer pouca gordura é bom pra todo mundo. Tá. Mas vai ser ótimo pra todo mundo. Sim ou não, né? O que temos aqui? Sementes e frutas secas. É isso? Então, quando a gente fala em proteína, aqui tem peixe que é proteína e as pessoas pensam só em peixe, carne e frango como proteína, né? Sim. Pra gente lembrar que tem proteína de qualidade na ervilha, no grão de bico, né? Tão gostoso o grão de bico. E que tem proteína, né? Ameixa? Ameixa, todo mundo sabe que ajuda o intestino. Sim. Então, a gente tem que tratar o intestino também pra que a gente consiga absorver direito os nutrientes que estão sendo oferecidos, tá? Aí seria uma outra pauta. Mas assim, a história dos probióticos, dos prebióticos, a gente tem que adequar a nossa flora pra que a nossa parede intestinal consiga absorver direito os nutrientes que a gente está dando. Se não, não resolve nada. Você vê que é bastante amplo e muito difícil de fazer sem a orientação de um profissional. Impossível, eu diria. Impossível. Impossível. Se você entrar nos hormônios, então... Aqui, então, aqui é a suplementação. É... Reposição. Reposição. Hormonal. É, não é suplementação, reposição. Atividade física. E o que que essa fita métrica maledeta tá fazendo aí, Toto? Se você tiver que escolher uma única coisa pra envelhecer bem, deve ser não ter gordura intra-abdominal. Gordura visceral. Não precisa escolher uma só. Mas essa gordura é maléfica. Ela é totalmente do mal. Para homens e mulheres? Então, circunferência abdominal menor que 100 pra homem e menor que 88 pra mulher. É a primeira meta a ser atingida. O ideal é menos que isso, mas meta 100 pra homem e 88 pra mulheres. Independente da estatura. Independente da estatura. É uma medida muito específica. E a gente não tem um pezinho aqui, um haltero, mas se você também tiver que escolher um único exercício pra envelhecer bem, é musculação. É legal fazer aeróbico junto, coração e gravé. Musculação? Porque a gente vai tendo uma perda muscular com envelhecimento, que mexe com imunidade, mexe com resposta à tua doença. Não é só ficar fraquinho e cair e quebrar a verna. É uma coisa muito mais ampla. Então, assim, posso nadar? Posso correr? Pode, mas tem que fazer musculação também. A Dema, uma culinarista nossa aqui, falou que ela não conseguia levantar os braços e que o médico recomendou musculação. Porque ela falou, ah, que chato, não gosto de musculação. Então, ela tá fazendo há seis meses, ela levantava o braço. Tá amando fazer musculação e a vida dela mudou. Não, mas muda mesmo. Por conta da musculação? É só ver o jogador de futebol. Quando mostra o treino lá fora do campo. Eles estão fazendo o quê? Musculação. É, mas acontece o seguinte, doutor, quando a gente vê o jogador de futebol, a gente acha que é uma coisa pra atleta. Atleta, e não é. Isso. Quando a gente vê uma pessoa comum e que tem limitações e que faz a musculação e responde, a gente vê que é pra todo mundo. Pra todo mundo. Né? Então, assim, tem que envelhecer fazendo atividade física e intuir nessa atividade física musculação. E a caminhada? Excelente. O que eu falei, não precisa escolher, eu falei, o que não pode excluir é musculação. Mas andar, correr, se você puder, se as articulações permitirem, o coração vai ficar contente, o seu peso vai ser mantido mais facilmente. Olha que coisa. Mas a musculação é prioritária. É prioritária. E que grupo é esse? Esse são vitaminas, né? Vitamina. Se você for avaliar, hoje em dia, meio que todo mundo já sabe, né? Todo mundo tem falta de vitamina D. Por quê? Porque a gente não toma sol como nossos antepassados. Mas precisa de tanto sol assim? Não, mas a gente não toma, né? Nem esse mínimo a gente tá tomando? Ainda mais quem mora em São Paulo. É verdade. E aí vem a orientação de passar filtro solar, que deve ser feita. Respeitado. Porque vai fazer menos vitamina D, mas vai fazer, né? Não precisa escolher entre câncer de pele ou ter vitamina D correta. Você pode proteger a pele e suplementar. Então, mas tem que fazer o quê? Tem que dosar, pra saber se você tem necessidade e quanto. Temos mais perguntas, doutor. Marta Lopes. Estou com 71 anos e gostaria de saber quantas horas de sono por noite são necessárias para pessoas que já chegaram na casa dos 70. O que devo fazer quando aparecer a insônia? O número de horas é igual, pra qualquer idade. É o número de horas que faz você acordar disposto. Pra algumas pessoas vai ser 6, pra outras 7, pra outras 8. Pra outras 10. Pra outras 10. Mas tem pessoas que dormem em 10 e acordam precisando de um guindaste pra serem tirados da cama. Ou seja, esse sono não foi de qualidade. Então, o número de horas é aquele número de horas que te descansa. Ela pergunta, se ela tiver insônia, ou for esse caso, eu acordo, mas eu acordo muito cansado. Tem que procurar, fazer aquela polisonografia, pra fazer uma avaliação inicial de qual seria o problema, de por que não está dormindo direito, corrigir esse problema desde com coisas de fonoaudiologia até com medicações mais fortes mesmo. Mas e quando aparece a insônia? Então, tem que fazer essa avaliação que começa pela polisonografia. Então, não dá pra resolver em casa, por exemplo, toma um banho morno, essas coisas não resolvem. As pessoas já tentaram isso, né? Ah, quando perguntam é que já tentaram. Quando perguntam é que já tentaram, né? Verdade. Quando perguntam é que todas as alternativas... E já tomaram um remédio que a amiga deu também, que não é a solução às vezes. Tá. Nada como a voz da experiência, né, doutor? Próxima pergunta foi mandada pelo Pedro Neves. Quais os cuidados devemos ter quando jovem, para não ter impotência sexual no futuro? Fazer tudo o que você pode pra proteger a sua circulação. Por exemplo? Não fumar, não engordar, fazer atividade física, se tiver pressão alta, tratar precocemente, se tiver diabetes, controlar o diabetes, ou seja, tudo o que pode alterar a circulação, porque a ereção, basicamente, é uma entrada de sangue no pênis. Então, se a circulação estiver alterada, você vai ter problema de ereção. Então, cuidar de tudo o que é... Durante a vida toda. Durante a vida toda. É uma prevenção. Tá. E o pessoal pensa muito em hormônio, né, testosterona. Só 30% dos homens precisam tomar testosterona. Esse número deve ser maior, a gente não deve estar avaliando direito hoje em dia. Mas aí vai no médico e descobre se você precisa tomar também testosterona, né? Muita gente acha que se ficar tomando hormônio durante a vida toda, mesmo mais cedo... Nossa, isso é um perigo. Vai deixar de ter impotência no futuro. E vai ter problema na próstata, até no fígado, né, se tomar na hora errada. Então, é alimentos e cuidados para manter a circulação bem ativa. Entendi. Muito bom ter o senhor aqui, doutor Vilmar Acurso, que é endocrinologista e nutrólogo. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer. Um prazer todo meu. Bom final de tarde. Até a próxima.